O lugar que oferece cultura e diversão no bairro é o Teatro Esquina. Confira a matéria! Já imaginou ter um teatro próximo da sua casa? Localizado no bairro Sagrada Família desde 2010, o Esquina é um espaço coletivo teatral de grande referência artística e cultural na região leste de Belo Horizonte. Começou com uma sede em 2008, o Grupo Teatro Invertido alocou esse galpão para fazer a sua sede, seu espaço de trabalho, e em 2010 a gente criou o Esquina Espaço Coletivo Teatral numa parceria com o Mayombe Grupo de Teatro. Ele é prioritariamente o nosso espaço de trabalho, desses dois grupos, Mayombe e Teatro Invertido, e também proporciona algumas atividades culturais para a comunidade aqui da região leste. A gente com alguma periodicidade realiza espetáculos e oferece oficinas, mas prioritariamente os ensaios e as atividades de produção e guarda de materiais desses dois grupos são os que ocupam mais o espaço durante o ano. E por que foi escolhido o bairro Sagrada Família? Olha, boa parte dos integrantes dos dois grupos moram aqui nas proximidades, então a gente já tinha uma relação afetiva com o bairro. E a região leste, ela possui essa característica, né, por estar muito próximo de Santa Tereza, então já tem uma movimentação, uma efervescência muito grande, então acho que isso também nos atraiu essa possibilidade de ter um espaço cultural nessa região. Um espaço que foi bem recebido pelos moradores do bairro. A gente se sente super bem recebido, além das pessoas acompanharem as atividades que acontecem aqui, isso tem aumentado a cada ano a frequência de moradores nas atividades que a gente promove, a gente percebe que a comunidade já nos acolheu, assim, então é fácil quem fica perdido para chegar aqui, só perguntar no bar da esquina, as pessoas sabem onde é o teatro, às vezes não sabem nem o nome, mas sabem onde tem o teatro, sempre estão batendo aqui na porta para saber quando é que vai ter atividade, algum espetáculo, então isso para a gente é um sinal de uma recepção muito boa e principalmente afetiva. Nesse dia feliz, mergulharei as profundezas do estômago humano. E um dos lugares mais frequentados do bairro Sagrada Família é o Restaurante do Porto. A gente conversa agora com o Leonardo, que é proprietário do Leonardo. Há quanto tempo que o restaurante está aqui no bairro? No bairro são 35 anos. O restaurante foi fundado no Santo Inês, mas em 78 houve uma transferência do bairro de Santo Inês aqui para a Sagrada Família. E por que que houve essa mudança? Vocês escolheram o Sagrada Família? Aqui na época era um bairro muito erro, muito vazio, né? Mas tinha-se uma previsão de ser um bairro bom. Sagrada Família e Cidade Nova eram bairros que tinham um projeto de crescimento muito bom. E meu pai, quando comprou alguns lotes, escolheu esses três lotes. Onde está localizada a loja e mais dois estacionamentos ao lado. Aí daí o bairro foi crescendo, o restaurante foi crescendo, houve a expansão do bairro, a Sagrada Família ficou hoje muito grande. A gente pode falar então que o restaurante cresceu junto com o bairro ou o bairro cresceu junto com o restaurante? Um complemento ou outro, a nossa clientela local aqui é muito legal. O bacana de crescer junto com o bairro é isso, que a gente é muito íntimo de clientes. É muito clientes que trouxeram os pais, hoje a gente está casado, trazem os filhos, tem netos. Então há toda uma tradição de família. Meu pai e minha mãe são bem conhecidos no bairro. O pessoal vem aqui, ô Leonardo, cadê o papai, cadê a mamãe? Então fica essa coisa bem mineira, bem íntima mesmo, da gente poder sentar, conversar com o cliente, como se participasse mesmo da família. E por que vocês decidiram abrir um restaurante especializado em bacalhau? Meu pai veio do interior, mora em Belo Horizonte com 14, 15 anos. Muito pobre, na época ele entrou dentro de um restaurante para pedir emprego. Ele começou a trabalhar como ajudante de cozinheiro, virou cozinheiro, virou garçom, virou gerente da casa. Quando ele virou gerente da casa, ele foi convidado a trabalhar num outro restaurante português muito antigo aqui, que já fechou, chamava Tasca da Beira, que era da minha família, da minha mãe, que é portuguesa. Meu pai não é português. E nisso os dois se conheceram, se apaixonaram. Quando meu pai começou a trabalhar no Tasca da Beira, meu pai foi mandado embora, porque descobriram que ele estava namorando com a filha do dono. E aí ele tinha um dinheiro guardado, montou um bar, que chamou, restaurante e mercearia Porto. Bar e mercearia Porto, depois restaurante do Porto e ficou. E qual, não sei se você vai poder contar, mas qual que é o segredo para um bacalhau tão gostoso? Todo mundo pergunta isso para mim, eu falo que não tem segredo. A gente só trabalha com produto de qualidade. Se você pega um bacalhau de qualidade, um tempero de qualidade, um azeite de qualidade, todos são produtos de qualidade e na hora de você misturar aquilo, aquilo vai formar algo de qualidade. Morador do bairro há um ano, Roberto é um cliente fiel do restaurante. Gosto dessa varandinha, principalmente da varandinha, o atendimento aqui, os garçons, todo mundo muito bacana. A comida é excepcional, cerveja sempre gelada. Barzinhos são vários, mas restaurante mesmo, no meu entendimento, é só aqui. Ainda mais em época de lei seca, com certeza é uma grande vantagem. A gente chega, bebe, come, pertinho de casa, não põe em risco ninguém, não se coloca em risco. Eu acho muito bom. E qual o prato aqui que é o mais pedido, que todo mundo vem aqui e fala, eu quero comer esse? Ele chama bacalhau grelhado com arroz de braga. É o bacalhau grelhado em azeite, com uma espécie de arroz temperado, com pedaços de bacalhau, brócolis, tomate, cebola, tudo com bastante azeite. E esse é o carro-chefe, esse é o prato que a gente mais vende. Vocês vão ver, vocês vão experimentar, é uma delícia. Agora o nosso prato chegou, eu e a nossa produtora Mariana vamos aproveitar. Estão servidos? Para quem ficou com água na boca, o Leonardo faz o convite. Quem quiser vir conhecer o restaurante, nós temos o restaurante do Porto na Sagrada Família, que é na Conselheiro Lafayette 2099. Venha saborear do melhor do bacalhau em Belo Horizonte. O Olhar Urbano já volta com mais histórias pra você.